O Seu Filó se desesperou ao ver a casa dele sendo consumida pelas chamas. A tristeza era ainda maior porque ele não conseguiu salvar todos os animais de estimação. Apenas dois cachorros sobreviveram. Ele tinha cinco. Os seis gatos também não conseguiram sair do fogo. O Seu Filó conta que mora aqui no bairro há mais de 50 anos. Foi um dos primeiros moradores do Parque Amazônia. Ele construiu sozinho a casa de adobe que viu pegar fogo. Eu entrei em 72, furei a cisterna da terra da cisterna. Eu fiz adobe, fiz dois conduzinhos. Achei que com 10 anos que eu estivesse aqui, eu construí um sobrado aqui, modelo para a Goiânia, que eu tenho prática geral de construção civil. Ele olha para a destruição quase em choque. Aos 83 anos, vítima da doença de Parkinson. Ele nem tem ideia do perigo que correu. Eu com a vassoura, eu apagava o fogo. As turmas me seguraram, aí o fogo... Espalhou? Espalhou. A vizinha conta que as chamas já estavam em toda a casa. Já estava da altura quase dessas árvores aqui, o fogo. Na hora que o rapaz falou que estava pegando fogo, eu já liguei logo para o bombeiro. O trabalho dos bombeiros seguiu até metade da noite. Mais de 14 homens se juntaram para fazer o rescaldo do incêndio. E mesmo assim, a fumaça ainda subia de muitos lugares. Havia muita coisa para queimar. Todo tipo de material reciclável. Plástico, tinha madeira, tinha papelão. É um material que queima com muita facilidade. Quem mora por aqui conta que era comum ver o seu filó sempre com uma carretinha parecida com essa aqui, andando pela rua recolhendo muita coisa. Aqui, por exemplo, tem uma geladeira que provavelmente ele recolheu na vizinhança e trouxe aqui para casa. E ele trazia de tudo um pouco. Olha aqui para vocês verem. Tem um armário quebrado, muitas telhas, plástico, enfim, ferro, mais plástico aqui, colchões também. Tudo isso estava dentro da casa. E como vocês podem ver, não sobrou praticamente nada. O pouco que a família tinha foi queimado. Ele pega alguma coisa, ele tem noção do que ele está pegando. Ele só não tem noção de onde ele vai deixar. Por exemplo, se ele pega alguma coisinha ali, ele traz aqui para dentro. Mas na hora de jogar fora, ele não joga. Aí acaba acumulando. O filho mora com o seu filó. Ele estava trabalhando quando soube do incêndio. Já cheguei, já fiquei preocupado, já tentei encostar ali e saber onde ele estava. O pessoal começou a gritar meu nome aqui, dizer que ele estava aqui fora. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Decepcionado, o seu filó diz que não quer reconstruir a casa. Vou vender o lote. Não vou fazer mais nada aqui. E vamos ver se a gente consegue retirar ele daqui, levar para algum lugar melhor. Vamos ver se a gente vende aqui, como na casinha, para ele terminar o resto da vida bem. Por enquanto, o idoso vai ficar na casa de amigos e de vizinhos. Mas para ele, vai ser difícil sair de vez daqui. Dá para ver o apego que o idoso tem a tudo que colocou ali dentro durante 50 anos. Passou a noite inteira caminhando de um lado para o outro, talvez pensando em como reconstruir aquele que era o sonho da vida dele. E o seu filó teve muita sorte de escapar do incêndio sem nenhum arranhão sequer. Porque, como diz a camisa que ele vestia, Deus é bom.